Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado aí pelo mundo Saudações Vascaínas a todos vocês Como eu faço de praxe, é habitual aqui no canal, não poderia ser diferente Agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que nos visitam Obrigado aí por estarem postando seus comentários As suas críticas, ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal E a você que ainda não é inscrito, ative o sininho aí para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo Lembrando, deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo lá do WhatsApp que foi criado Só vocês clicarem que vocês serão redirecionados ao grupo do WhatsApp Uma oportunidade ímpar para a gente poder estar tratando aí de assuntos referentes ao Vasco da Gama E para a gente poder se conhecer melhor Bem meus amigos, geralmente eu começo os vídeos num tom assim mais alegre Mas a gente recebeu hoje duas notícias muito tristes na parte da manhã Primeira foi o falecimento do ex-coordenador de base O Nilson Gonçalves que trabalhou na gestão do Eurico Miranda Infelizmente, o Nilson teve problemas cardíacos, veio a falecer É uma perda inestimável para o Vasco da Gama Um exemplo de ser humano Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer Revelou vários talentos aí na base do Vasco Multicampeão E a gente estima Que Deus possa consolar aí a família aí do Nilson Gonçalves Papai do céu abençoe a todos É muito difícil Fazer esse vídeo neste momento devido aos laços aí que a gente Que a gente teve aí ao decorrer dos anos Outra notícia ruim que a gente teve agora na parte da manhã Foi referente ao quadro clínico do presidente Antônio Soares Calçada A gente vem acompanhando há mais de um mês Ele teve uma recaída Infecção abdominal Ele está internado aqui no hospital da Barra da Tijuca E a gente continua as nossas orações aqui Para o Senhor poder sair desta situação o mais rápido possível A gente sabe que o Senhor tem 96 anos A idade acrescenta dificuldades aí no processo aí de recuperação Mas a nossa energia positiva, as nossas orações Seguem Deus possa confortar aí a família do Nilson Gonçalves E também Do presidente Antônio Soares Calçado Dito isto, meus amigos Não reparem aqui a forma como eu estou gravando o vídeo não Porque são umas notícias que chocam a gente Eu gostaria de parabenizar O Marcelo Suert Atleta Olímpico Do Vasco da Gama Na modalidade Bolis Ganhou a medalha de prata Nos Jogos Pan-Americanos Lá em Lima No Peru Ficou um ponto atrás Do americano Pete Nicholas Placar apertadíssimo Foi 190 a 189 A gente sabe o quão difícil que é Para você Marcelo Está levando As cores Do Vasco da Gama Representando o Vasco da Gama Mundo afora Muitas vezes vocês não tem apoio Dessa atual administração Vocês tem que tirar dinheiro aí do bolso de vocês E vocês fazem isso por amor Ao Vasco da Gama Então Parabéns aí E aproveito o ensejo também Para poder Agradecer Por você estar representando Não apenas o Brasil Mas O Vasco da Gama também Meus amigos Lembrando Agora Às 15 horas Terá jogo do Sub-20 Em São Januário O Vasco Vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense O Vasco É o antigo favorito Para este jogo O Vasco O Vasco ocupa A quarta colocação Do Sub-20 O Vasco Só está em quarta Porque Foi roubado Nas últimas Duas partidas Frente ao São Paulo E frente ao Flamengo Então A gente precisa recuperar Esses pontos Que foram tirados A mão grande Da gente O Atlético Paranaense Segue Fazendo uma campanha Pífia Décimo Sétimo Lugar O Vasco Tem quatro vitórias Dois empates Uma derrota Enquanto o Atlético Paranaense Só tem Uma derrota Uma vitória Com quatro empates E duas derrotas Né Só tem Só sete pontos É a equipe do Atlético Paranaense Desse jogo Vai passar Na Micujo TV Que é uma empresa Que faz Parceria aí Com a CBF E Tal convite Para os vascaínos Poderem estar Dando essa força Para o Sub-20 Que tem representado Muito bem O clube E Vários desses garotos A gente vai ver Na equipe principal Com certeza Sendo aproveitado Pelo técnico Vanderlei Luxemburgo Lembrando Hoje tem reunião Do Conselho Deliberativo Vai ser apurado Sobre a dificuldade Que está tendo Dos torcedores Ingressarem Como sócios No clube de regatas Vasco da Gama A gente Vem feita Essa denúncia Aqui Sistematicamente A gente sabe Que este problema Não é Com relação Aos funcionários Que trabalham Na secretaria Mas Devido a ordens Que eles Têm que cumprir Dessa administração Do Vasco Que já Começa A boicotar O clâmite Das eleições Do Vasco Não duvido Nada Pela forma Como as coisas Estão Que esse Pleito eleitoral Vá parar Novamente Na justiça Lembrando Que o mês De agosto Fim do prazo Para as pessoas Entrarem Como Sócios No Vasco Para poder Ter direito A voto Nas próximas Nas próximas Eleições Lamentavelmente O clube Precisando De dinheiro E O presidente Alexandre Campelo Fazendo Exigências Que São Que não tem Razão Para poder Fazer Para novos Sócios Não estarem Entrando No Vasco Até Uma hora Eles falam Que não aceitam Dinheiro Em espécie Que tem que ser No cartão De crédito Depois eles falam Que não aceitam Cartão de crédito Tem que ser Dinheiro Em espécie Uma dificuldade Danada Bem Meus amigos É com relação A reforços O Vasco Segue Tentando Contratar Um camisa Nove Esse assunto É cansativo O Vasco Precisa De um camisa Nove Desde que O campeonato Estadual Terminou A gente Vem pedindo Por reforços O nosso elenco É reduzido Esses dois reforços Que o Vasco Trouxe Na parada Da Copa América Ainda é muito Pouco Richard E Marquinhos O Vasco Precisa trazer Novos reforços E a bola Da vez É o Arthur Cabral Que o Vasco Está batendo Lá na porta Lá do Palmeiras O Palmeiras Dificultando as coisas O Vasco Passando por Humilhação Porque fica Pedindo esmolas Ao Palmeiras Sem Necessidade Repito aqui Falta planejamento Falta criatividade Para ir ao mercado E trazer Atletas Que possam Envergar A camisa Do Vasco Meus amigos Não reparem A forma Como Eu fiz Este vídeo Na verdade Eu estou Bastante Não é chateado Mas abalado Com o ocorrido Estas notícias Ruins Mais tarde A gente Vem falar Do Futebol Do Vasco Este ano A gente Está perdendo Várias Pessoas Que fizeram Muito Pelo Vasco Da Gama E A gente Que vive O Vasco Da Gama Há vários E vários Anos A gente Sabe Quem é quem E Essas pessoas Boas Que dedicaram A vida Em prol Do Vasco Hão de fazer Muita falta Futuramente Para o nosso clube Saudações Vascaínas A todos Abraço Meus amigos Novamente Desculpa E Vasco Neles Valeu Tchau